Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Perto quero estar Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Que me render e te adorar Todo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Que me render e te adorar Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Que me render e me render e te adorar Adorarei, não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, tu és o teu amado. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus.